Mas eu quero dizer também a Vilma e a Doce Milana E louvamos o Senhor pela missão delas Assim como em todos aqueles que já devem ser passados É seguida a hora do Mestre Para que haja a missão dos nossos lugares Para que o nome de vocês seja escrito no livro e na vida do Cordeiro Pastores Estão aqui nesta tarde Temos um privilégio e partizados No nome de Jesus No nome de Jesus Graças a Deus, agradeço Um beijo pro netinho dela Amém 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 Amém